Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo espírita que a gente hoje vai falar sobre Kardec ontem e hoje. Nós vamos receber o Arthur. O Arthur que é do canal Guia Espírita. Ele já até entrou. Olá Arthur, boa noite, tudo bem? Joia, estou fixando aqui o... Eu estou achando baixinho o seu áudio, fala de novo, por favor. Alô, testando... Será que é o meu volume que está baixo? Pode ser que eu tenha... Não sei que sei, deixa eu ver aqui, acho que é o meu que está baixo. Oi. Fala. Alô. Ah, melhorou. Ih, melhorou bastante. E aí Arthur? Está bom agora? Está ótimo, está muito bom. Deixa eu baixar aqui que o seu está alto. Aí, agora. E aí Arthur, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Você está em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso. Pois é, Arthur. Antes de começar, eu queria só dar aqui uma explicação, né? Que a gente já até conversou sobre isso. Nós não podemos fazer a live com a Ana Talavera, do Spiritalks, porque ela não está se sentindo bem, né? Então, assim, a gente já fizemos orações para que ela se restabeleça, para que ela fique bem, né? E pedimos a todos que puder também fazer isso, porque a gente quer as pessoas bem, né? Claro, né? E eu quero agradecer de coração para você ter aceitado o convite, estar aqui conosco, falando de um tema assim tão bom, né? Que é o tio Kardec, né? Como o pessoal fala, né? Allan Kardec. Kardec para os íntimos, né? É, para os íntimos, exatamente, é. Pois é, mas eu... Quem ainda conhece, ó... Tio Kardec. Kardec, exatamente. Tio Kardec, ó... Sempre na mão, né? Mas, ô Arthur, a gente poderia começar, assim, falando um pouco do teu canal, o Guia Espírita, assim, como é que ele foi concebido, como é que ele nasceu. Você pode só tecer algumas palavras para nós sobre o seu canal, por favor? Então, o Guia Espírita nasceu com o intuito de levar o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e um pouco do Evangelho de Jesus, que é o nosso mestre guia, para ajudar mais pessoas. Pois o Espiritismo já me ajudou muito, e ajuda também a minha família, e ajuda também muitos amigos próximos, né? É uma doutrina que ilumina, e que, assim, quando eu li a primeira pergunta do livro dos Espíritos, né? Que é Deus, foi aquilo que entrou na minha lógica. A primeira vez que eu li, foi aquilo ali que eu acreditei. E falei, nossa, é esse, é essa a resposta que eu queria. Foi assim que eu comecei a estudar a doutrina, já tive contato com ela, assim, desde muito cedo, mas estou estudando firme mesmo, tenho cinco anos, mais ou menos, né? E eu estou ainda estudando o livro dos Espíritos, já li o livro dos Médiuns, o Evangelho, mas o livro dos Espíritos mesmo, eu já estou mais ou menos na quase terceira vez. Poxa, que bom, porque é nele que está a doutrina, né? Então, é por isso que eu faço a divulgação do Espiritismo, por meio do Instagram Gui Espírita. Exatamente, da codificação kardeciana, o livro dos Espíritos, ele é o cerne, né? Aí tem as outras obras que fazem parte também, né? Como o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. E as obras que não são básicas, mas fazem parte da bibliografia, né? De Allan Kardec, né? Que é o que é o Espiritismo e obras póstumas, que em partes tem escritos dele, e já em outras partes já são os colaboradores daquela época, né? Dentre eles, a Amélie Gabrielle Boudet, né? Sua esposa, né? E tem quanto tempo que você tem o Guia Espírita? Foi criado? O Guia Espírita tem mais ou menos um ano e pouquinho. Ah, sim. Pois é. Tem pouco tempo, assim. É, o Somos Espiritismo também tem, assim, pouco mais que dois anos, né? De que foi criado, né? E a intenção, assim, é divulgar quem divulga o Espiritismo, né? Por isso que eu não, Somos Espiritismo, né? Assim, é sugestivo, né? Eu queria mandar um abraço pra todos que estão participando aqui da nossa live, né? Dentre eles, a minha esposa que acabou de entrar aqui, ela disse, mas ela tá aqui na sala e tá fazendo parte aqui com a gente, né? Pois é. Então, Arthur. Allan Kardec, a gente sabe que ele, na verdade, se chamava Hippolyte Léon-Denisar Rivail, né? Que era o professor Rivail, ele viveu na cidade de Lyon, na França, né? E ele foi uma pessoa muito conceituada lá. Ele dava aula no liceu francês e, nessa época, ele parece que produziu mais de 20 livros sobre pedagogia, sobre estudos, né? Desde aritmética, gramática, estudos sobre anatomia, se não me engano. Sei lá, ele tinha, assim, vários manuais de como você estudar certas disciplinas. E é muito notável saber que ele era uma pessoa, assim, influente, né? E foi o codificador da doutrina espírita, né? Mais tarde, né? Mas, assim, tem umas curiosidades, uns temas sobre Allan Kardec que nem sempre a gente ouve falar, né? Por exemplo, eu sei que Allan Kardec, ele estudou desde criança, assim, ele nasceu em família católica, né? Como não poderia deixar de ser diferente, né? Na França, lá, naquela época. E ele, muito cedo, ele foi mandado para estudar na Suíça, no Instituto Inverdon, né? Com o Pestalozzi. Pestalozzi, ele foi um revolucionário da educação, né? Naquela época. E, assim, como Allan Kardec era discípulo de Pestalozzi, como falam, né? Porque Allan Kardec era educador também. Tem uma curiosidade interessante sobre Pestalozzi, é que ele, Pestalozzi, era discípulo de Jean-Jacques Rousseau, o iluminista, que a gente tanto estuda, né? Que escreveu, dentre outros livros, o Contrato Social, que é um livro, assim, amplamente estudado para quem se dedica às ciências humanas, ciências sociais e tantas outras, né? Pestalozzi leu um livro de Rousseau chamado Emílio ou da Educação, que era, assim, era um tratado sobre a educação de jovens, tal, que foi muito revolucionário. Porque, na época de Rousseau, a educação era dada para príncipes ou para generais, pessoas que tinham patente militar alta, vamos dizer assim, para as famílias deles. Aí, Rousseau chegou aí com essa ideia, né? Com esse livro, Emílio, da Educação. É que a educação tem que ser dada para todos, né? Tem que ser, assim, uma coisa difundida mesmo. E Pestalozzi tomou conhecimento dessas obras e aplicou. Aplicou, estudou, ele foi alguém muito, assim, influente também. Durante o reinado de Napoleão, ele pegava crianças que estavam órfãs por causa da guerra e colocava junto numa fazenda que ele tinha para dar um abrigo, um apoio para essas crianças, né? Então, Pestalozzi, ele era alguém, assim, notável também, né? E ele complementou esses conhecimentos de Rousseau sobre a educação. E Allan Kardec foi estudar com ele, justamente com ele, com o Pestalozzi. E trouxe essas ideias de Pestalozzi para a França. Então, assim, Allan Kardec, ele era, assim, quase um revolucionário. Desde muito novo, né? Isso. Ele não foi estudar desde jovem, assim, de adolescente, né? Não, exatamente. De criança até... Exatamente. Bom, aí, depois ele fez essas obras todas aí, né? Da área de educação, né? E assim foi. Ele era, além de um pedagogo, né? Ele era um cientista. Porque ele tinha... É bacharel, né? Não sei se na época chamava bacharel. Era matemática, aritmética, geometria, astrologia, né? Era um homem... Pra mim, ele era fora da época, né? Ele era fora da curva. E ele era um estudioso. Ele tinha quantas faculdades, né? Não era cinco. Era mais de cinco. Eu não consigo citar aqui, por não ter certeza. Mas era mais. Ele tinha, né? Uma bagagem científica enorme. E tem uma coisa que não deixa muito claro no livro, mas eu já vi em outras fontes bibliográficas. Quer dizer, que Allan Kardec também era maçom. Ele fazia parte de uma loja maçônica. O que contribuiu, de certa forma, pra que ele fosse realmente essa pessoa influente também, né? Na área de educação e também em certas decisões. Até que, na época dele, quem governava a França era Napoleão III, né? O sobrinho do famoso Napoleão Bonaparte, né? Então, assim... Napoleão III, ele foi eleito, democraticamente. Só que, depois, quando ele não pôde se candidatar novamente, ele deu um golpe, né? Aí ele se autoproclamou imperador da França. E fez valer lá a política do autoritarismo liberal. Uma coisa, assim, meio estranha, né? Não vou entrar nesse particular, porque é meio... Mas, assim, então ele começou a restringir as liberdades das pessoas, né? Dentre elas, a de reunião, né? E, assim, Allan Kardec foi quando a igreja começou a influenciar demais. Então, até que, no filme, mostra que ele tava dando aula pras crianças. E era uma aula, assim, que ele tava incitando as crianças a pensarem. A pensar, mas pensar, assim, livre de amarras. Aí entra o padre e... A questionar, né? Opa, peraí, aqui não. Aqui não, aqui não. O padre invadiu a sala de aula dele, né? E ele não pediu licença e falou, agora é a hora do catolicismo. Eu acho que foi isso que ele falou. É, aula de catecismo. Catecismo. E, assim, de um tom bem autoritário, né? E ele ficou... Ficou... Hoje, o pessoal fala muito assim, né? Pistola. Ficou pistola. Exatamente. E Allan Kardec, naquela época lá, ele começou... Ele se aposentou, né? Não sei. Ele começou... Foi dar aula particular. Ele era alguém muito famoso, muito fluente. Até que um amigo dele, chamado Sr. Fortier, né? Começou a falar pra ele que tava tendo uns negócios diferentes aí, Kardec. Ó, tem umas mesas aí que tão dançando, tão girando, tão batendo, tão, né? Dando... Como é que fala? Mensagens. Até diz um... Assim... Aí ele falou, mas não, mas eu não posso acreditar nisso aí, né? Ele é cético pra caramba, né, Kardec, né? Muito cético. Aí esse Sr. Fortier ficou insistindo que ele devia participar, aquela coisa. Mas por quê? Olha só. Vamos ver o contexto. A França tava passando por um momento em que as pessoas não queriam saber de... Apesar de ser a cidade-luz, Paris, né? E a França ser o berço do iluminismo, né? As pessoas, devido ao governo de Napoleão III, as pessoas não estavam querendo muita coisa com isso aqui não, ó. Pensar não. Então, tava tendo, assim, muitas atitudes frívolas, vulgares, né, tal. E a alta sociedade lá, eles só queriam se divertir, sabe? Tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, assim, tava naquela história, né? Então, eles se reuniam nas grandes festas, nos grandes bailes, a nobreza e a burguesia lá da França. Pra quê? Pra fazer as mesas girarem. Então, assim, tinha médiums que tinha esse dom, né, aquela coisa toda, né? Eles recebiam até uma certa quantia em dinheiro pra ir animar a festa. Olha só que beleza, hein? Médium animador de festa, né? O palhaço, alô, criançada, o bozo chegou. Então, esses médiums iam lá pra animar a festa, aquela coisa toda, aquelas reuniões, né, que recebeu pessoas e tal, pra ver e tal. Aí apareceu, começou a aparecer os chamados pré-digitadores, né? Pré-stidigitadores, desculpe. Que faziam armações pra simular um efeito mediúnico. E foi justamente daí que surgiu um profissional chamado mágico. Por isso que a gente vê o mágico, aquela pessoa vestida de preto, cartola e tal, porque vem daquela época, sabe? Como é que é? E Allan Kardec, sabe? É justamente por isso que Allan Kardec não tava querendo se envolver, porque ele via que eram coisas frívolas e tinha o quê? Tinha muita fake, né? Tinha muita coisa falsa também envolvida nisso, né? Não era tudo, mas tinha, né? De certo modo, ele era bem materialista, né? Ele acreditava somente nas leis da física, que ele entendia muitíssimo bem, né? Exatamente. E os amigos dele falavam assim, ó, a mesa fala, a mesa responde. Ele falava como que a mesa responde, ela não tem cérebro, ela não tem nervos, como que ela pensa? E ele batia na mesa assim, gente, como? Não tem como, porque ele entendia de biologia, ele sabia que no corpo humano quem produzia o pensamento era a cacholinha aqui, né? Ele não imaginava que existia um mundo além desse físico, o mundo invisível, né? Ele não entendia. E ele duvidava, ele duvidou quantas e quantas e quantas vezes. É, exatamente. Eu falava que isso aqui, a matéria, né? Isso aqui não pode ficar sonâmbulo, por exemplo, né? Porque ele já trabalhava com magnetismo e eles magnetizavam pessoas e tal, então provocava o sonambulismo. Então, assim, a pessoa às vezes, podia ser uma mistificação, aliás, um animismo, quer dizer, podia ser um animismo, mas a pessoa dava certas respostas. Então ele pensava, como é que isso pode ser possível, né? Então, assim, só que chegou um momento em que ele, eu vi uma fonte que eu tava lendo aí, que ele foi num show, sei lá, ele ficou com aquela coisa inquieta na cabeça, ele foi num show do Rodini, né? Que era um mágico daquela época, né? Um prestidigitador, chamado Rodini. E ele foi. Chegou lá e encontrou com o seu Carlotti, que era outro amigo dele, né? Que tinha o Fortier e o Carlotti. Aí o Carlotti começou a achar engraçado ele lá, né? Olha só, você, igual você acabou de falar, aí, né, Arthur, você tá um materialista, veio aqui, né, ver o Rodini, né, tal. Aí o Kardec foi e falou, quer dizer, o Hipólite, o Leão, né, foi e falou, né? É, eu não posso acreditar nessas coisas, não sei o que e tal. Aí ele foi trabalhar por uma pessoa que era dona do local que fazia esses shows do Rodini. Aí ele foi mexer lá na mesa pra ver como é que era isso, né? Aí ele foi mexendo, mexendo. Aí ele achou no... Até mostra no filme que debaixo do palco tinha um pequeno sapão com peças de imã, peças grandes de imã, que aí quando colocava o contra-magnetismo, tinha metal na mesa, ela subia e ele ficava controlando pra ela não cair. Não sei bem o que ele fazia essa engenharia toda aí, não, mas... Bom, cara, aí ele começou a ficar, assim, meio... Meio perdido que isso aí, né, o Allan Kardec, né, o Hipólite Leão, né, que até então não era. Aí ele... E outra, o materialismo tava, assim, muito desenfreado, sabe, na França daquela época. Em Paris, o imperador, né, Napoleão III, ele tinha um prefeito lá, que eu não consigo me lembrar o nome. Eu tava com a cola aqui, só que acho que eu perdi a cola. Esse prefeito começou a promover reformas lá na cidade, né, em Paris. Então, assim, aquelas ruas pequenas, vielas, ele achou que era interessante abrir grandes ruas. Porque se, tipo, precisasse as tropas do exército andarem com as suas, né, viaturas e tal, não ia ter problema. Então, o que eles fizeram? Eles destruíram inúmeras casas. E obrigaram a população a ficar sem lugar pra morar. Imagina, 1850, 1852, mais ou menos. Teve uma grande reforma lá. Então, isso levou um desalento muito grande da população, principalmente da população pobre, que não tinha onde morar. Eles foram morar na rua. Então, assim, foi a hora que o Sr. Carlotti falou pra Allan Kardec que os valores estão se perdendo. O materialismo tá acabando com todo o... Assim, com todos os valores, né, franceses, aquela coisa, todas as famílias estão sendo destruídas e tal. Então, isso começou a mexer também com Kardec. Então, precisava ter alguma coisa. E a Igreja Católica, o que ela fazia? Ela só se... Naquela época, a Igreja, o que ela queria? Ela só ficava querendo defender a sua posição ao lado do Estado, né? Porque eles ainda acreditavam que eles faziam parte do governo, sendo que já tinha o ideal de... Como é que é o nome do pensador? Esqueci. E, assim, da separação, né, da Igreja, o Estado e a Igreja, né? Então, a Igreja só queria ficar nessa coisa aí. E esquecia de levar esperança aos corações das pessoas. Olha, a Betânia tá falando aqui, ó. Este Catecismo, né, de Kardec, fez do Livro dos Espíritos uma verdadeira riqueza. Perguntas que a maioria de nós nem imaginaria em perguntar. Percebe-se em comprometimento, o comprometimento dele em mostrar a seriedade. Exatamente, essa é a seriedade que Allan Kardec imprimiu nas suas obras, né? Isso é verdade. Mas aí, o materialismo tava tomando muito conta da França naquela época, assim. Então, até que... Tava acontecendo essas coisas. Então, isso mexeu, de certa forma, com Kardec. Acho que foi por aí que ele começou a, sei lá, chamar atenção. O que que havia por trás, né, daquelas festas todas com as mesas girantes, né? Não é, Arthur? Ele, além de ser um cientista, né, da época, um reformador materialista, no início. Mas ele tinha moral. Ele não era uma pessoa ruim, um homem ruim, né? Ele sabia o que era certo e o que era errado. Tanto de quando ele participou da mesa girante numa reunião mediúnica de verdade, né? Ele assustou. Ele viu a mesa flutuando, ele viu as coisas acontecerem, ele viu, ele sentiu. Depois, ele foi investigar as outras mesas. Ele via que tinha umas de verdade, umas de imã. Ele não acreditou de primeira. Tudo que ele recebia, ele tentava três, quatro vezes. Ele fazia prova científica em tudo. Porque a lógica dele não concebia o que ele não via. O que ele não conseguia ver, pegar, medir, né? Exatamente. Assim, pode falar. Não, assim, pra mim, ele era fora da curva. Porque não dá pra trazer essa informação aqui por alguém que aplica dogmas, né? Perfeito. Tinha que ser alguém que testasse, que não acreditasse de primeira. Porque se fosse escrito por alguém que não tivesse moral pra dizer, né? Se fosse alguém que não tivesse estudo, moral... Porque, querendo ou não, os estudiosos da época, eles sabiam que o Allan Kardec era o Hipólite, né? A turma dele ali sabia que o Allan Kardec era ele. Eles leram porque sabiam que era ele. Exatamente. Ele tinha, além de ele ter muita inteligência, ele tinha moral. Perfeito. Essa reunião que você tá falando aí foi na casa da Madame de Plaine Maison. Ela tava fazendo essas reuniões e ela era uma pessoa séria. Então, assim, na casa dela não tinha. Foi uma médium que ele descobriu e não tinha fraudes. Tanto é que ela fazia as reuniões não era festa. Era reunião mesmo. Tanto é que na casa dela que ele viu que podia, assim, realmente conversar com os espíritos. E aí ele perguntou... Ele falou que quem quisesse fazer uma pergunta pros espíritos podia fazer. Aí Allan Kardec perguntou sobre Sócrates, né? Eu tô falando sobre a biografia que eu li. Perguntou sobre se poder falar com Sócrates. Aí ele falou assim, não, Sócrates está aqui na reunião. Porque ele tem acompanhado os seus pensamentos. Você pensa muito nele, né? Então, assim, aí ele realmente começou a ver que havia coisas sérias. Além de Madame Plaine Maison, Allan Kardec também se reunia na casa da família Bodin. Bodin, que tinham lá as meninas, né? A Caroline Bodin e a Julie Bodin, né? Com 16 e 14 anos, respectivamente. Essa família Bodin, eles moravam numa ilha chamada Ilha da Reunião, na parte oriental da África, perto lá de Madagascar. E nessa ilha, eles já tinham contato com fenômenos sobrenaturais. Até então eram sobrenaturais, né? Só que lá, devido à mediunidade das meninas, eles acabaram sendo expulsos, né? Porque a população estava, sei lá, ficando confusa com relação a isso. Aí eles foram parar, voltar para a França. Aí tomaram conhecimento com Allan Kardec. E assim, essas meninas começaram a psicografar inúmeras cartas. E depois perguntas, né? Que Allan Kardec fazia perguntas e ela se respondiu. Além da Caroline e da Julie Bodin, Allan Kardec também trabalhou com outra médium, chamada Ruth Selene Jaffer. Ruth Jaffer, né? Como se diz, né? E essa Ruth Jaffer, ela também colaborou bastante, né? Porque ela era médium sonâmbula e psicógrafa. Vale a gente citar, por exemplo, que foi com a Madame Plein Maison, as mesas giravam e davam pancadas. Com as meninas, Caroline e Julie Bodin, era a cesta. Tinha uma cestinha que elas encaixavam o lápis, assim, como se fosse o cabo da cesta, e escrevia. Já a Ruth Jaffer, ela mesma escrevia com a mão. Ela escrevia com a própria mão. E mais tarde, Allan Kardec foi trabalhar também com Hernánce Dufault, né? Que era outra médium, que era uma pessoa até também influente. O pai dela, ele era um homem, assim, muito rico, abastado, influente, junto com o imperador, né? Napoleão III. E, assim, foram pessoas que colaboraram muito para escrever essas obras, né? Começando com esse aqui, né? O Livro dos Espíritos, né? E a médium, a Ruth Jaffer, ela foi reivindicá-la em Kardec o nome dela, porque, afinal de contas, ela falou que ela tinha escrito, ela tinha usado a mediunidade dela, e ela queria, pelo menos, os créditos, já que não estava vindo dinheiro para ela, né? Era algo que ela não entendia, né? Que a mediunidade é um dom, uma faculdade que veio de graça, né? E tem que ser repassado de graça. E, até onde eu sei, Allan Kardec usava os recursos da vida dos livros para criar o movimento espírita, né? Que ele foi inaugurado com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E isso financiava também as viagens que... inúmeras viagens que Allan Kardec fazia, né? Para visitar, ver fenômenos, fazer palestras, ajudar a organizar outras sociedades espíritas também. Mas... foi uma coisa, assim, que abalou bastante o Kardec, mas que ajudou demais, né? Que o... o espiritismo, ele é algo, assim, grande, sabe? É um planejamento grande, assim. Tem uma inteligência muito grande sobre... Então, teve o alto de fé de Barcelona, né? Que você já deve ter ouvido falar, né? Que foi a famosa queima de livros, né? Os livros foram apreendidos na alfândega, porque tinha um francês que morava na Espanha, que ele foi pedir uma remessa de livros para Allan Kardec. Esses livros foram mandados e eles foram apreendidos a pedido da igreja. Foi curioso o seguinte, por que que... quando o padre, o padre lá, o bispo lá de Barcelona, ele apreendeu esses livros, por que que ele não devolveu? É curioso isso, né? Ele pegar os livros e queimar. Fazer aquela inquisição, sendo que a inquisição nem tinha... não existia mais, já tinha acabado. Mas foi o Tribunal do Santo Ofício, que era o que promovia as inquisições na época, queimar pessoas, dentre elas, Jona Dark, é que fez isso. Queimou os livros. O que deixou Allan Kardec assim, ele que era o bom senso encarnado, como diz Flamarion, o bom senso encarnado, ele ficou assim, isso mexeu com ele, abalou ele. Pasmo, né? Pasmo. É pasmo. Exatamente. Mas só que isso foi... Se me permite dizer aqui, essa pergunta que você fez, e você usou por que, por que a igreja, né, ela fez isso, eu também não entendo. É, por que que ela não devolveu os livros, né? Né? O que fala deles aqui no Livro dos Espíritos, né? Porque é... A nossa doutrina espírita, ela é cristã, porque o nosso mestre e guia é Jesus. Da igreja católica também. Como eles acreditam em alma, a gente também, a igreja católica também é uma doutrina espiritualista. Né? A nossa doutrina também é uma doutrina espiritualista. Sim, exato. No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, fala de Deus de uma maneira lógica. É lógico, né? Porque eu tenho certeza que o bispo, na época, nem abriu a primeira página do livro. Eu tenho certeza que a igreja não aceitava ideias que não fossem a deles. Querendo ou não, todo mundo sabe, né? A minha família inteira, ela é católica. Eu fui criado, né? Dentro da igreja. Eu respeito, né? É uma instituição, assim, enorme. Mas, antes de dizer que ela errou durante muitos e muitos e muitos anos. Inclusive, mas assim, nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Tem até uma história, não sei se é verdade, eu não sei, mas existe essa história aí. Quando eles queimaram os livros lá na Espanha, sobrou apenas um, né? Um. Tanto, até na filmagem do livro, do filme, do Allan Kardec, o diretor fala que quando eles fizeram a queima lá dos livros para filmar, na verdade, também ficou um. Um ficou inteirinho, mesmo no meio do fogo. É impressionante, né? E também, eu fico impressionado o tanto de médiums de efeitos físicos na época. Porque a gente estudando a doutrina espírita, sabe que para os objetos movimentarem, né? Não basta a vontade do espírito. Tem que ter alguém vivo, né? Que tenha essa mediunidade para emprestar, né? Emprestar um pouco do movimento físico para os espíritos, né? Impressionante. Uma coisa que sumiu hoje. Assim, sumiu sim, né? Hoje em dia, a gente não precisa tanto dessas provas físicas para acreditar, né? Porque a nossa inteligência já expandiu, assim, né? É, são ondas, né? Porque teve esses primeiros fenômenos aí das mesas dançantes e depois, mais tarde, no Brasil, no século passado, no início do século passado, a gente viu também outras manifestações materiais também, né? Com o médium Peixotinho, experiências com cera quente em que se moldavam mãos, né? Partes do corpo, né? Mãos, pés, né? Que não tinha condição de a gente colocar a nossa mão lá na cera e para moldar porque o espírito colocava a mão, ficava a mão, quando secava a cera e simplesmente ele desmaterializava e pronto, ficava lá. Isso tem um grupo espírita aí chamado, acho que é Irmã Ló, aí em Belo Horizonte, que tem até um museu com essas peças, se não me engano. Então, assim, parece que é ciclos, né? É, pois é, ciclos. Então, o médium Peixotinho, por exemplo, ele fazia materializações assim por meio dele, né? Que era uma coisa estarrecedora mesmo. Irmã Sheila também, por exemplo, quando ela ia se manifestar, ela deixava um... Vinha um perfume, assim, que ninguém sabia de onde vinha. Era um perfume, assim, de rosa mesmo, assim, que todo mundo ficava, assim, enlouquecido. Tanto que era bom. E já teve pessoas dizendo que durante uma palestra, uma manifestação de Irmã Sheila, algumas pessoas tiveram rosas materializadas em suas mãos, né? Então, assim, são ciclos, né? Hoje em dia, realmente, a gente não veio falar de manifestação nenhuma. Eu acho que é porque talvez a gente está um pouquinho mais evoluído, né? Então, esses fluidos, essas energias... É, um pouquinho. Essas energias, talvez elas sejam usadas pela espiritualidade para promover curas, né? Para ajudar espíritos que estão sofrendo, né? Até por falta do corpo físico mesmo. Ele fica todo mundo desorientado, tão materializado que é. Então, ele sente um pouco aquele choque da matéria e ele se alivia. Mas, assim, e depois que houve essa queima de livros lá em Barcelona, né? O que aconteceu foi um marketing muito grande. Ou seja, queimou-se aqueles livros. Era um grupo reduzido que era contra o espiritismo. Só que depois dessa época, as remessas de correspondências para Allan Kardec, ela praticamente triplicou, sabe? E era do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Foi mais ou menos em 1814... Opa! 1873, alguns franceses que foram expulsos da França por Napoleão III, que ele era um ditador, um imperador, eles vieram para no Rio de Janeiro. E lá, eles ajudaram a fundar a Sociedade de Estudos Espíriticos, é o nome? Sociedade de Estudos Espíriticos, Grupo Confúcio. E esse Grupo Confúcio, além de ter traduzido as obras de Allan Kardec para o português, português brasileiro, também eles promovem a homeopatia e a aplicação de passes para as pessoas necessitadas. E também na Bahia, teve o Grupo Espírita Familiar também, em 1874, em Salvador, foi fundado esse Grupo Espírita. Pois é. Tudo isso aí foi mais ou menos reverberação do Alto de Barcelona, o Alto de Fé de Barcelona, que foi a queima de livros que aconteceu em 1861. Aí, quer dizer, em 1861, aí depois de alguns anos, começaram a surgir grupos de estudos espíritas no mundo, exatamente. No Brasil, assim, foi influência tanto da França quanto lá dos Estados Unidos das Irmãs Fox, né? Quando começou a ter, a tomar conhecimento dos acontecimentos de Hydesville, aqui no Brasil, começaram a pesquisar isso também. Teve gente que começou a pesquisar. Aí, quando viram que a coisa estava estruturada, assim, e como é que funcionava, aí implantaram. E assim foi feito, né, no Brasil. Então, assim, querendo ou não... Até porque veio da França, né? Tudo que era da França era chique, né? É, exatamente. E a alta sociedade brasileira, na época, aceitou, porque, opa, veio da França, é chique, né? Vamos ler isso aqui. É, exatamente. Aí difundiu. É, exatamente. A França tinha uma grande influência, isso é verdade. Bem, aí a gente sabe que Allan Kardec, ele lançou, né? O Livro dos Espíritos. Você tá... Qual livro que você tá aí? O Evangelho? Não, é o Livro dos Espíritos. Ah, tá. Pois é, o Livro dos Espíritos também. Pois é, esse aqui, o Livro dos Espíritos. Aí, depois, teve o Livro dos Médiuns, né? Foi o segundo livro. Depois, mais tarde, o terceiro livro foi o Evangelho, o Segundo Espiritismo. Aí, depois, nós tivemos a Gênese e o outro livro de Cunha Religiosa, que é o Céu e o Inferno, né? O Livro dos Médiuns, assim, é um manual para que os médiuns saibam como trabalhar, o que é mediunidade, que, aliás, diga-se de passagem, é outro neologismo de Allan Kardec, um termo que ele inventou, né? Médium, né? Aquele que intermedia, né? Ele faz um intermédio. Tá no meio, né? Exatamente, é. Aí tem um... Eu já vi muitas definições engraçadas. Um amigo meu falou assim, que o Livro dos Médiuns é aquele livro que não é nem dos altos nem dos baixos, é dos médiuns. Piadinha boa, é. Bom, tem que ter, né? É uma piadinha, né? Aí, o que acontece? O Livro dos Médiuns, ele tem toda essa... essa coisa, assim, de como, né? O que é mediunidade, os fenômenos, né? Quais são os médiuns, e tal? É um manual muito interessante, assim. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro, assim, de cunho muito religioso, né? Também, né? Ele... Por que que não foi o primeiro? É a moral, né? É, exatamente. É a moral. Fala muito, né? Do Cristo, as passagens do Novo Testamento, né? É o que realmente dá o... a conotação de religião para o Espiritismo. O Espiritismo não é só uma religião. Então, mas o livro... Belíssimo. O Evangelho... É um belíssimo livro, né? Exatamente, é. O Evangelho... O Evangelho, muita gente lê ele, assim, sorteado, né? Eu não vou falar por acaso, porque o Espírito não gosta de... Não gosta da palavra acaso, né? Então, abre sorteado. É bom pegar esse livro e ler do começo ao fim, inclusive a introdução. É igual aqui, o livro dos Espíritos também. A introdução dele já é quase outro livro. É um livrozinho, a introdução. E vale a pena. É muito importante a gente ler a introdução, ler os prolegômenos, né? Aqui desse livro. E, por fim, a conclusão também. Eu não vou te mentir, não. Primeira vez que eu li, eu pulei a introdução, né? Porque, você sabe, de brasileiro, não lê o manual, né? E, recentemente, a gente está fazendo um estudo online do livro dos Espíritos, e a gente falou que a gente ia ler desde a primeira página. e a gente começou a ler a introdução. É riquíssimo de informações na introdução, né? A introdução já... É tipo assim, para quem nunca entendeu de Espiritismo, já dá, né? Você está assim, já começa... Já começa a abrir na introdução, né? A cortina já abre. Mas uma coisa, Ed, se você me permite dizer aqui para o pessoal, Gente, está a carinha dele aqui, tá? Está o nome dele aqui. Mas a doutrina não é kardecista. Sinto dizer. Ele não... O Kardec só fez as perguntas. O que dá o Espiritismo são as respostas. As respostas são dos Espíritos. O Allan Kardec não escreveu resposta nenhuma. Ele só perguntou. E belíssimas perguntas, né? Assim, são mil e vinte e oito. Mil e vinte e poucas perguntas. Depende do livro, né? Isso eu sei que tem livro que tem menos, tem livro que tem mais. O meu aqui são mil... A doutrina... O meu aqui são mil e dezenove. O meu tem... Opa! Tem as notas explicativas... Conclusão, conclusão, conclusão... Espera aí. Mil... Dezoito... Mil e dezenove também. É porque o nosso livro é da FEB, né? É da FEB, é, pois é. Pois é. E assim, gente... Ó, a gente deve muito respeito ao Allan Kardec, né? Ó, gratidão, admiração, mas a doutrina é dos Espíritos. Dos Espíritos. Não é do Allan Kardec. Né? Não é desmerecendo ele, não. Eu admiro profundamente o que ele fez, né? Mas também eu não sou, né? Eu não sigo Allan Kardec. Porque a gente sabe que os Espíritos falaram pra ele, né? Ó, tio Kardec, se você não quiser, beleza. A gente tem outros que vão fazer isso aí. Né? Porque, gente, a gente sabe que Deus deu o livre-arbítrio, né? A pessoa veio aqui pra esse planeta, ela escolhe. Ele poderia recusar. Os Espíritos tinham outros Allan Kardecs. Né? É, no banco de reserva. Eles tinham opção. Eles tinham um time. Ele não era o jogador principal. Né? Ele fez isso porque ele quis. Né? Por mais que tenha a carinha dele nos livros, por favor, gente, Kardecista, não. Espírita. Espírita. Né? Não, pois é. Exatamente. Quando fala kardecismo, eu sou kardecista, é porque você, a pessoa só segue as obras de Allan Kardec e pronto, acabou. Não fala em André Luiz, não fala em Emmanuel, não leu o Leão Deni, não gosto de Leão Deni, não sabe, assim. Bom, fica assim, é muita coisa, né? Afinal de contas, as obras básicas, né? De Allan Kardec, é o fundamento do Espiritismo, mas tem mais coisas, né? Então, assim, igual eu estava falando das obras básicas, essas obras básicas aí que a gente estava falando, né? O Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Aí depois veio a Gênese. A Gênese é um dos livros mais difíceis para ler, na minha opinião, viu? Assim, porque é um livro que trata sobre a criação do mundo e é interessante que ele faz um paralelo lá que o mundo teve seis eras geológicas, né? A formação da Terra. Aí você pega a Bíblia e fala que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, né? Então, assim, tem essas... Eu brinco, né? É muito interessante, sabe isso? Eu brinco que o livro dos Espíritos abre a mente, né? O Evangelho abre o coração da gente. Exatamente. A Gênese faz a cabeça cair do corpo. Porque, assim, você fica chocado com as informações, né? Chocado. Porque é muito mais difícil de conceber, né? Porque são informações científicas, assim, que você fica pasmo. Pois é, pasmo. Enquanto o Evangelho tem esse fundamento religioso, a Gênese, ela é muito científica. Por exemplo, na Gênese, a gente entende de onde surgiram, por exemplo, essa coisa de anjos, de onde surgiu também essa coisa de demônios, quem são os demônios? Anjo foi criado anjo de todo sempre? Não. Demônio foi criado demônio de todo sempre? Não. Aquela velha história, são Espíritos em maior ou menor grau de adiantamento evolutivo. Só isso. Mas lá é explicado de outra forma, com as palavras, né? De Kardec, porque ele compilou, né? O que os Espíritos escreviam, ele juntou, compilou assim, juntou, organizou, né? Tudo. E por fim, tem o Céu e o Inferno também, que também ele tem um outro nome, né? Se a gente se recorda bem, né? Chamado assim, A Justiça Divina, que é a segunda parte do livro Céu e o Inferno, que é depoimento de Espíritos, né? Pessoas que morreram, desencarnaram, e como que elas viviam antes, e como que elas se encontram depois da morte. Então, assim, tem entrevistas, tem uma rainha lá, que ela estava se manifestando. É o nosso lar francês, né? É. Então, ela fala assim, que para ela foi um desperdício a vida dela, que ela só vivia em frivolidades, em jogos de poder, e agora ela vê que os súditos dela, o mais ralo do súdito dela na Terra, é uma pessoa muito mais evoluída que ela no mundo espiritual. Ele entrevista uma criança que nasceu paraplérgica e morreu, abandonada no hospital. Como que ela estaria hoje? Aí, esse Espírito fala que ele tem a plena noção de que foi uma provação que ele escolheu passar e ele passou. E agora ele recebe o quê? Os louros desse adiantamento espiritual que ele angariou pra si, né? E entrevista também, conversa com suicidas. Então, tem um Espírito lá que cometeu um suicídio, ele pulou de uma torre, e esse Espírito fala pra ele que fica dando um looping na mente dele. Toda hora ele se vê subindo na torre, ele se vê chegando lá no parapeito lá da torre, aí ele se jogando, o sol chegando e ele apaga, aí ele apaga. Aí depois ele volta, a consciência, aí ele começa a conversar, aí vem de novo e fica aquele looping. Quer dizer, a vida de um suicida, após a morte, não é fácil, realmente. E assim, e agora sim, a gente tá querendo caminhar pro final, eu queria só dizer o seguinte, que o Allan Kardec hoje, né? Eu tava com essa maravilha aqui nas minhas mãos, ó, que é um livro, história em quadrinhos, sobre Allan Kardec, sobre os bastidores de Allan Kardec, antes de ele começar, antes de ele começar a mexer com a obra dele, a escrever os livros, responder as cartas, né? Então, assim, são, sei lá, foi um livro lançado em 2011 e foi reeditado, então, assim, conta toda a história, assim, sabe? E é baseado na biografia de Marcel Souto Maior, que é um jornalista que escreveu a biografia de Chico Xavier e mais tarde escreveu Allan Kardec uma biografia, que foi, inclusive, o roteiro adaptado para o livro, ou para o filme, Allan Kardec, sabe? Então, assim, é uma maravilha isso aqui, a gente, né, tal. E eu estava vendo também tem uma coisa muito interessante que seria bom as pessoas buscarem na internet e fazer login, contribuir, que é a Kardecpedia, a enciclopédia de Allan Kardec. ela pertence a um instituto de divulgação espírita Allan Kardec, IDEAK, IDEAK, né, IDEAK, né, vamos dizer assim, que é uma associação sem fins lucrativos. E ela, assim, do jeito que a gente entra na Wikipedia para fazer pesquisas, assim, que é uma enciclopédia, né, que é o conhecimento dos enciclos, enciclopédia, a gente tem a Kardecpedia. E aqui na Kardecpedia, além das obras básicas, deixa eu ver o que ela tem aqui, que eu estou com uma colinha aqui, Kardec, pessoal, kardecpedia.com Isso, exatamente. Exatamente. E assim, gente, ó, são cinco livros, ó, a grossurinha, né, isso ocupa espaço. Quem gosta de livro físico, beleza, todo centro espírita tem, livraria espiritualista tem, e é baratinho, bem baratinho, né, os livros do espiritismo são, são livros bem em conta. Se você gosta de ter o livro em mão, beleza, tá aí, ó, gente. Tem várias editoras, tem de, né, tem letrinha grande, letrinha pequena, tem livro assim, normal, tem com a espiral, tem de todo tipo. Mas se você quer uma consulta rápida, eu faço o Guia Espírita consultando no Kardecpedia. Eu, Arthur, eu faço, né, olhando o Kardecpedia. Eu não procuro aqui no livro físico, eu procuro somente no Kardecpedia. Lá, além de ter o Pentateuco, Espírita, tem as revistas espíritas, que é assim, gente, é informação demais, tem que encarnar umas quatro vezes consecutiva para conseguir ler tudo. Só voltando um pouquinho no assunto aqui, a Bethânia está dizendo que na entrevista lá com os que já foram mortos, tem um espírito de um assassino que quando eles vão conversar com ele, ele ainda está com a arma na mão ainda. Um espírito que cometeu assassinatos, ou seja, o arrependimento, a Bethânia falou. Então no Kardecpedia, além das obras de Allan Kardec, a gente tem todas as edições da revista espírita, que Allan Kardec, ele criou a revista espírita porque ele não conseguia responder todas as cartas. Então o que acontece? Aí, eu também estou aqui. Ele respondia por meio da revista espírita. E além da revista espírita, a gente tem aqui Viagens Espíritas de 1862, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e nós temos aqui o Catálogo Nacional de Obras para fundar uma Biblioteca Espírita. Tudo isso, gente, na Kardecpedia. Está aqui, gratuito. Agora, quem quiser poder dar uma moralzinha, para ajudar a manter, porque isso aí é muito legal. Acho que vale a pena mesmo. Então isso aí é o que tem de Kardec hoje. Além do filme também, que a gente recomenda fortemente, não é Arthur? Alan Kardec, o filme Belíssimo. Que teve o... Foi um filme feito pelo Wagner de Assis com o Leonardo Medeiros e a Sandra Carvelotti, os atores. Tem na Netflix. Disponível na Netflix também, exatamente. A gente viu ele hoje, né? Você estava vendo também, eu vi, né, Arthur? Ah, é belíssimo. Pois é. Muito bem feito. Muito, muito bem feito. Pois é. Bem, como eu falei, infelizmente, né, a gente está já caminhando para o fim, né? O Instagram, ele limita as lives em 60 minutos, né? Então eu queria pedir para que as pessoas que estão participando aqui com a gente ou quem estiver vendo pelo IGTV do Somos Espiritismo, que vai estar lá disponível, seguir o Guia Espírita, né, que é o canal espírita criado pelo Arthur, nosso amigo aqui que está conosco. Também, se puder, seguir o canal Somos Espiritismo, porque o nosso intuito, hoje a gente estava conversando com o Arthur, o nosso intuito é divulgar a doutrina espírita, que, segundo Emmanuel, né, como ele fala, que está certo, é a maior caridade que a gente pode fazer para a doutrina espírita. Não é não, Arthur? Isso mesmo. Eu, eu, é trabalho, né, eu trabalho com outra coisa, eu não preciso de espiritismo para viver, né, eu não busco seguidores, ganhos financeiros, eu não preciso disso, né, eu faço para levar o espiritismo, o conhecimento do espiritismo para mais pessoas. Quem quiser conhecer mais, né, a gente está aí, né, Ed? Estamos aí. Para ajudar, para explicar. Arthur, o HTTP Espiritismo perguntou aqui, como acontece o processo de arrependimento sincero? Eu vou responder, aí depois o Arthur também pode falar alguma coisinha, né? Olha só, o HTTP, o arrependimento sincero, ele acontece, na minha opinião, por duas, por duas vias, a via do amor ou a via da dor. A gente, a gente, por um sentimento de amor, a gente pode se arrepender também. E, claro, que a gente vai, vai sofrer, né, vai, poxa, como é que eu fiz aquilo e tal? Porque, às vezes, quando você começa a conhecer, a ter o processo de conhecimento, de entendimento, aí, vem essa coisa do arrependimento sincero. E pela dor é quando realmente a gente cai em si, né? Então, isso quer dizer o quê? Que, realmente, quando o espírito evolui, ele lembra de coisas que ele fez ou, às vezes, ele tem alguma noção, ele realmente se arrepende. E o arrependimento, ele é uma força muito grande que é o que faz a gente se mover para a reparação. Costumamos a dizer que nós que estamos aqui reencarnados nesse mundo, né, que está querendo deixar de ser de provas e expiações, é porque nós arrependemos. Nós somos espíritos arrependidos de coisas que fizemos em vidas passadas e Deus nos concedeu a dádiva de nós virmos para cá para fazer as reparações. É não, Arthur? Isso mesmo? Ah, gente, quem aqui que já se arrependeu, né? Assim, o sentimento, gente, é horrível. A consciência, né, é o maior juiz que a gente tem. Fazer mal, né, fazer mal para alguém é horrível, né? O arrependimento sincero, eu acredito que quando a nossa moral, ela vai se elevando, a gente vai tendo discernimento, né, do certo e do errado. Então, quando você se arrepende sinceramente, é quando você colocou o amor na frente. Quando você colocou o amor na frente, quando você ficou centrado, né, aí eu acho que você está se arrependendo de verdade. Perfeito. Coloca o amor na frente. Vai dar tudo certo, não vai dar nada errado. O amor medido, né? Não amor demais, gente. Nada demais. Medido, né? Na medida certa. Ou seja, o amor, o ato de amor, cobre uma multidão de pecados, né? Como está escrito, né? Bem, aí como eu estava falando, Arthur, a gente está caminhando para o final já. Você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa do Guia Espírita? Quer dar algum spoiler de alguma coisa que vocês vão fazer? Assim, só para a gente... Ah, não. O Guia Espírita é feito por meio da inspiração dos espíritos, né? Então, deu um estralo, aí eu faço. Né? Não é nada muito, assim, certo, não. Assim, gente, o recado, né? Se você quer aprender mais sobre o espiritismo, né? Leia o Pentateuco Espírita iniciando pelo livro dos espíritos. É a dica. A segunda dica é usem máscara, álcool em gel, lavem as mãos, né? Porque o mundo de regeneração está aí, né? A gente tem que... A gente tem que estar encarnado para ajudar, né? Desencarnado, às vezes, às vezes, não vai dar tempo, né? De ajudar, né? É. A gente está aqui... Vamos... Ó, gente, foco. Disciplina, disciplina, disciplina. É, sem dizer que uma pessoa que, por exemplo, por um alto de rebeldia, se recusa a se cuidar, né? Com relação à Covid-19 e ela venha a desencarnar, ela pode... Olha o que eu vou dizer, gente. Não é. Pode. O verbo, pode. Pode ser que ela chegue lá do outro lado como um suicida. Um suicida involuntário. Mais ou menos parecido com o caso do fumante, viu? Fumante, o drogadicto, né? A pessoa que se droga, tal, aquela coisa toda. Não estou dizendo que é. Às vezes, pode ser. Né? Às vezes, é. Vai depender da intenção da pessoa, né? Da intenção. E, às vezes, se ela fica um pouco inconsequente e ela passa esse vírus aí para um montão de gente e essas pessoas desencarnam, ele será meio que responsabilizado. É responsabilizado. Responsável também, né? Exato. Bem, Arthur, então é isso. Mais uma vez, agradecer você por você ter aceitado o convite, tá? Viu? Do fundo do meu coração. Te agradeço muito mesmo. Foi muito bom a gente ter feito essa live aqui. acho legal. Gostei muito de te conhecer. Gostei de dar um eu. Espero a gente poder fazer mais interações assim, a gente replicar uma coisa que o outro postar, assim, porque a gente quer divulgar a Doutrina Espírita, né? Pedir para as pessoas que estão aqui, por favor, seguir o Guia Espírita, seguir também o Somos Espiritismo aqui no Instagram. Agradeço de coração a cada uma das pessoas que participaram, que escreveram aqui alguma coisa ou simplesmente estão aí nos ouvindo, né, tal. Mandaram o tchauzinho, o tchauzinho, exato. Dizer que essa live está disponível no IGTV do Somos Espiritismo para quem quiser ver novamente, quem perdeu, chegou aqui agora no finalzinho, quiser ver como é que começou, tudo. É isso. A gente apresentou várias novidades de Kardec ontem, Kardec hoje, né? Foi dessa forma. É não, Arthur? Isso aí. Tio Kardec para os íntimos. Exatamente. Tio Kardec. Exatamente. E assim, para encerrar, que o Instagram já começou a contagem regressiva aqui, né? É. Uma rápida oração. Isso. Vamos fazer uma oração e vamos lembrar. É, por favor, direciona a oração para a nossa amiga Ana Talavera. Isso. Exatamente, né? É porque era para ela estar aqui hoje mas ela não pôde então vamos direcionar as nossas energias desse nosso estudo aqui do nosso bate-papo para ela, por favor. Então, eu convido a todos para que nós possamos fechar nossos olhos respirar tranquila e calmamente agradecer aos bons amigos do mundo maior que nos intuíram nos influenciaram nesse momento pelas palavras aqui ditas por aqueles que participaram estiveram conosco pelas participações agradecer também pela oportunidade de podermos estudar nos debruçarmos sobre esse assunto tão importante que é a biografia de Allan Kardec e que nós possamos ser instrumentos desses bons amigos do mundo espiritual no sentido de sermos multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. muito obrigado meus irmãos ser conosco que assim seja assim seja então é isso aí faltam dois minutos então tchau muito obrigado mais uma vez do coração boa noite obrigado gratidão pessoal um bom final de semana a todos que o Mestre Jesus derrame sobre nós bênçãos paz esperança assim seja assim seja muito obrigado obrigado tchau tchau A CIDADE NO BRASIL